Se você está tendo problema na fabricação da sua placa, ela está saindo com esse defeito aqui, uma parte mais grossa do que a outra, então o seu problema hoje vai ser resolvido, que o vídeo hoje vai ser top, a dica vai ser sensacional. Então antes de começar o vídeo, dedão no like, sem enrolação, simbora para o vídeo galera! O vídeo de hoje é uma dica bem simples, rápida e fácil e bem prática de fazer, que eu vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês peguem, espero que vocês também gostem, porque vai ajudar muitos de vocês. Se vocês têm uma forma, geralmente algumas pessoas estão reclamando que estão comprando as formas de plásticos de alguns modelos e elas estão vindo aí com um lado mais grosso do que o outro, tá? Então, o que é a dica que eu passo para vocês? Se você está fazendo uma placa e ela está com a parte mais grossa, igual essa aqui, que eu estou fazendo um pequeno vídeo para mostrar para vocês, só para fazer essa explicação, tá? Que é muito importante você que vai fabricar suas placas de gesso, observar isso, porque o cliente está de olho nessas partes, tá pessoal? A sua placa tem que estar aí, 100% certinha para você não ter trabalho na hora de instalar ou até mesmo se você vender e outra pessoa instalar, a pessoa não reclamar das suas placas, da sua fabricação. Então, vou passar para vocês uma dica bem simples, que eu creio que muitos de vocês vão gostar. Olha pessoal, a dica é simples e fácil. Se você vai fabricar suas placas e você está observando que ela está ficando a parte mais grossa do que a outra, o que é que você tem que fazer? Você tem que usar uma mesa que esteja nivelada, use um nível de mão, tá? Para você estar nivelando a sua mesa, tá? Você nivele a parte vertical e a parte horizontal, tá? Comprimento e largura, certo? Nivelou? Então, o que acontece? Se a sua forma está com uma parte mais grossa do que a outra, o que é que você vai fazer? Você já tem a sua medida aí de gesso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai diminuir a sua medida. Vai deixar, você vai deixar o seu gesso um pouco abaixo da borda, tá galera? Ó, pegue essa dica. Deixa o gesso um pouco abaixo da borda. Lembrando que você pegue a parte mais baixa, tá? Você pegue a parte mais baixa da sua forma e só vibre. Porque se a sua mesa estiver nivelada e você vibrou, automaticamente o seu gesso vai nivelar. Por exemplo, você pegue uma vasilha de água e vire a água na sua forma. E você vai observar, você vai olhar para a sua forma, tá? E você vai ver se ela, se a água está niveladinha. Se tiver uma parte, a água estiver escorrendo uma parte, o que é que você vai fazer? Você vai levantar a sua mesa e também a forma serve como nível, essa água, tá? Então, o que é que você faz? Você deixa ela um pouco abaixo da borda, tá? E você marque, pegue, você pegue essa medida. E sempre que você for fazer o seu gesso, você sempre faz com essa medida. Esquece, esquece de encher a sua forma. Sempre faça aquela medida. Vibrou, pronto, deixa e sempre faça essa medida. Vamos supor, se a sua forma leva aí um quilo de gesso, você vai fazer aí 900 ml, 900 gramas de gesso, tá? Você tira um pouco e sempre faça essa mesma medida que vai dar super certo para você. Eu falo porque eu tenho forma desse jeito, que é uma parte mais gosta do que a outra. Então, eu já fiz muitas placas fazendo isso. Ela levava aí um quilo e duzentos de gesso, tá? E eu deixava ela com um quilo e cem. Sempre deixava essa medida e nunca me deu dor de cabeça. Então, eu quero passar essa dica para você. Espero aí que você pegue essa dica para você não perder aí a sua forma. E você pode estar aproveitando ela, fazendo esse procedimento, né? E tirando uma graninha essa para você não ficar aí fora da área do gesso 3D se você tiver pouca forma e pouca demanda, beleza? Então, galera, essa dica é o que eu queria passar para você aí. Uma dica simples e fácil. Creio que muitos de vocês aí vão gostar, tá? Faça essa dica, deixe no comentário abaixo. Qualquer dúvida que vocês tiver, faça e depois vocês me falam o que deu, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!